Santo António Santo António Santo António Portas vão a cantar E até o mundo inteiro Só para o festejar Lindas mocinhas Cantam cantigas Ficais saudades Das mais antigas Por não quererem Acompanhar Mas cantam todas Para recortar Lindas mocinhas Cantam cantigas Ficais saudades Das mais antigas Por não poderem Acompanhar Mas cantam todas Para recortar Levam seus pares Arcos e roças Com seus cantares São mais famosas Lavam na marcha A Santo António Para lhe pedirem O matrimónio Levam seus pares Arcos e roças Com seus cantares São mais famosas Lavam na marcha A Santo António Para lhe pedirem O matrimónio O matrimónio Arcos e roças Arcos e roças Tenho jurado por quem passa, no meio da multidão, Santo António Padroeiro, por Lisboa cantar, e até o Quintar e Luz, só para o posto de chão. Santo António Padroeiro, por Lisboa cantar, e até o Quintar e Luz, só para o posto de chão.